Vamos falar sobre abóbora? Eu sou a Léo. Sejam todos bem-vindos! Você sabia que a abóbora é um fruto? Sim, na botânica a abóbora é um fruto. Está entre um dos alimentos mais versáteis do mundo. É rica em nutrientes, sendo assim muito benéfica para a saúde. Na maior parte dos países ao redor do mundo, a abóbora possui preço acessível, é de fácil plantio e cultivo, e chegam a ter até 100% de aproveitamento, dependendo da espécie. E como se tudo isso não bastasse, a abóbora possui poucas calorias. Sei, você está pensando que eu vou ficar falando abobrinha, né? Não, eu vou fazer abobrinha. Então, no final desse vídeo, tem duas receitas de uma abóbora que possivelmente você não conhece. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, também eu vou deixar um link falando sobre as abóboras mais consumidas aqui no Brasil. Uma delas é a menina brasileira. Mais conhecida como abóbora de pescoço, a abóbora menina, ela pode ser consumida de várias formas. Refogada, para doces, assados, massa de salgados. Como que você costuma utilizar a abóbora menina. E nós temos também a moranga ou gerimum, que é uma espécie muito consumida no Nordeste, conhecida como gerimum. Certamente, todo mundo já ouviu falar de camarão na abóbora, né? Mas você sabia que dá para dar um brilhozinho a mais na moranga? Basta misturar um pouquinho de azeite colorau e pincelar. Para ela ficar com a cor bem bonita e brilhosa. Você já conhecia esse truque? Conta aqui para mim nos comentários. Além do tradicional camarão na moranga, o que fica muito bom também é o bacalhau na moranga. Ai, gente, eu sei que ao redor do mundo tem inúmeras espécies de abóboras. Mas essa é a minha querida, a abóbora kabocha ou abóbora japonesa. Qual é a abóbora que você mais consome? Eu sou apaixonada pela kabocha. Mas essa casquinha dela é uma sofrência, não? Não, você não precisa sofrer. Coloque no micro-ondas em torno de 12 a 20 minutos, dependendo da potência do seu micro-ondas. Depois fica fácil cortar ou descascar. Geralmente eu dou várias diquinhas de cozinha lá no meu Instagram. Você já me segue? Se não segue, eu vou deixar aqui do lado e a gente conversa lá. Uma das mais versáteis, na minha opinião. Assim como a menina e a moranga. Eu gosto de fazer várias receitas com ela. Algumas das receitas que eu estou colocando aqui, ou alguns dos vídeos, eu não tenho ainda no canal. Falta editar, etc, etc. Então, eu vou deixar no final do vídeo também, as duas playlists. Uma playlist de receitas doces e uma playlist de receitas salgadas. Onde você pode encontrar muitas dessas receitas. Outras estão no Instagram e no meu blog. Venham comigo. Vamos nos divertir e cozinhar. Essa também é bem versátil. É a abóbora paulista. Em Goiânia, ela é conhecida também como goianinha. Se você é da região, conta aqui pra mim se você conhece realmente ela como goianinha. Isso eu achei na internet. Eu só sei e conheço ela como abóbora paulista. Geralmente, eu faço salada com ela. E costumo também fazer caldos e cremes. Essa é outra queridinha, não só minha, como do Brasil inteiro. É a abobrinha ou abóbora italiana. Você sabia que ela tem esse nome? Se eu não estou enganada, ela recebe ainda mais outros dois nomes que eu não me recordo agora no momento. Então, eu peço ajuda para os universitários, o pessoal aí da roça, o pessoal que planta, que colhe, que comercializa. Qual os nomes que abóbora italiana tem por esse Brasil afora aí, por favor? Abóbora Moganga ou Mogango. Eu sei falar, mas o nome é esse mesmo. É Moganga ou Mogango. A primeira vez que eu vi escrito, eu pensei, não, está escrito errado isso aqui, gente. Mas é exatamente isso. E ela é bem popular no Rio Grande do Sul. Portanto, se você é aí do Rio Grande do Sul, Paraná, me conta, por favor, você conhece o Mogango ou a Moganga? Aí você pensa, mas pra que eu vou comprar uma abóbora desse jeito difícil de descascar? Mesma técnica, né, gente? Botei ali no micro-ondas, 20 minutinhos, casca amoleceu. E eu procurei na internet, o que eu vou fazer com o Mogango, se eu não conheço esse Mogango. Achei o famoso Mogango caramelizado. E foi isso que eu fiz. Então, os ingredientes para essa receita estarão aqui na descrição do vídeo. Calma aí, não vai embora ainda não. A outra receita com o Mogango é salgada. E as duas receitas ficaram muito boas. Eu indico. Se você não conhece o Mogango, vale a pena experimentar. A outra receita, o tradicional caldo de abóbora. Então, todos os ingredientes estarão abaixo na descrição do vídeo. Eu usei pouquíssimos ingredientes, dentre eles um gengibre em pó, mas pode ser um gengibre, uma rodelinha mesmo. Cozinhei com um pouquinho d'água, mas pode ser no vapor. Usei o amassador, bati no liquidificador, levei tudo em uma panela, deixei apurar. Caldo pronto. É um fruto muito saboroso. Não, gente, porque agora eu sei que é fruto, né? Então, eu recomendo Mogango. Obrigada e até já.